Raul, quero mandar um abraço, um beijo pro grupo que venceu e quero mandar muito sucesso pra eles, que eles deram muita esperança no coração. Parabéns! Raul, faz um ano que eu tô aqui, nessa bonita galera. Cê tá namorando ainda? Tô. Quem? Cheirando de travessos. E você tá namorando o que? Eu tô namorando dois. Quem? O filho do Marcelo em Carioca e o Jacarezinho. Tô namorando o Jacarezinho? Tô. E eu tô namorando com a Paula do Campaninha de Pacote. Quem? A Paula do Campaninha de Pacote. Eu tava namorando com... O que é isso? A Paula tem namorado, cara? Eu tava namorando com ela lá no meu camarim. Agora? É? A Paula? Mas ela não vai muito com a tua cara. Ela não vai... Olha! Essa é a tua namorada? Olha que sem vergonho! Essa é a namorada do... Como é a outra namorada? Clédson! 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 Não, mas a gente já entrou em acordo. Clédson? Clédson é meu nome. Não é o irmão da Calapé? É. Que é o teu namorado? É. E esse biscoitinho que é o quê? Mas a gente já entrou em acordo, não foi? Que que você disse? Qual é o... Qual é o acordo? Ó, deixa eu te falar. Eu sou namor... Pera aí. Eu sou namorado e o outro namorado que ele monta a Calapé é noivo dela. E eu sou namorando. E eu sou o quê? Você? Padrinho! Que podrinho! Olha, quer dizer que você veio aqui pra namorar hoje, né? Ah! Então fica aqui, que daqui a pouco eles vão vir no banquinho. Nós vamos... Ah! Olha a namorada dela aí! E agora? Ei! E agora? Ei! E agora? Como é que fica? Fica o quê? Qual é o namorado dela aí, meu? Eu sei! Eu já tenho mamas que não sei. Nós somos sócios! Ah! Eu só disse... Eu só disse... Eu só disse pra você que nós dois somos sócios. A mesma namorada. Você é sócio dele? Você aceitou essa sociedade? Aceitei, Jacarezinho, essa sociedade com você. O quê? Olha pro auditório! Que sociedade é essa que eu não entendi? Você namora ela? Namoro! E ele não namora dela? É noivo! E você o quê que é? Namorado! Você é sócio dele? É! Tá legal, hein? Tá legal! Você viu o tamanho do cara? Hein? Não! Você viu o tamanho dele, cara? Não! Não tá certo! Agora ele vai vir aqui comigo, e eu vou deixar a namorada com você sozinho, porque vem aí, Companhia do Pagote! Sim! E aí! Simbola! Ali já parece na Galera! Olha aqui a primeira. Vai! Todo mundo na dança do Caguru! Comigo! Simbola! Vambora, criançada, que quero ensinar Essa dança é fácil e você vai te amarrar Essa dança é fácil e é gostosa como o quê? E a companhia vem mostrar para você Vambora, criançada, que quero ensinar Essa dança é fácil e você vai te amarrar Essa dança é fácil e é gostosa como o quê? E a companhia vem mostrar para você Pegue na cintura e veja o vestidinho Agora bate palma e se ligando sem parar Eu já tô ligado, eu já tô na minha Pula, 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 balançando a puntinha Pegue na cintura e veja o vestidinho Agora bate palma e se ligando sem parar Eu já tô ligado, eu já tô na minha Pula, 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 balançando a puntinha Pula, pula, pula na dança do cangurso Gira, gira, gira na dança do cangurso Treme, treme, treme na dança do cangurro Joga a mão pra cima na dança do cangurro Pula, pula, pula na dança do cangurro Gira, gira, gira na dança do cangurro Treme, treme, treme na dança do cangurro Joga a mão pra cima na dança do cangurro Vambora, criançada, que eu quero ensinar Essa dança é fácil e você vai se amarrar Essa dança é fácil e é gostosa como o quê? E a companhia vem mostrar para você Pegue na cintura e veja o vestidinho Agora bate palma e se ligando sem parar Eu já tô ligado, eu já tô na minha Pula, 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 balançando a bundinha Pegue na cintura, menino Agora bate palma e se ligando sem parar Eu já tô ligado, eu já tô na minha Pula, 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 balançando a bundinha Pula, 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 pula na dança do cangurro Tira, 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 tira na dança do cangurro Treme, treme, treme na dança do cangurro Joga a mão pra cima na dança do cangurro Pula, pula, pula na dança do cangurro Tira, tira, tira na dança do cangurro Treme, treme, treme na dança do cangurro Joga a mão pra cima na dança do cangurro Agora a bacana bate na palma e se ligando sem parar Bate palma e se ligando sem parar O pulinho do canguru perneta Em cima do seu neguinho Mas via devagarinho, hein? Segue na cintura E tem uma vestidinha Agora bate palma Eu já tô ligado Eu já tô na minha Pula, pula, pula Segue na cintura Vai devagar Agora bate palma Eu já tô ligado Eu já tô na minha Eu tô pulando Pula, pula, pula Pula, pula, pula Na dança do canguru Tira, tira, tira Vai dançar no canguru Treme, treme, treme Na dança do canguru Jogue a mão pra cima Na dança do canguru Pula, pula, pula Na dança do canguru Tira, tira, tira Legal, demais, legal Treme, treme, treme Na dança do canguru Jogue a mão pra cima Na dança do canguru Você pula Nos torcinhos, minha beguinha Você é muita danada Quem gostou dá um vincinho!